Você gosta de cerveja? Então você está com sorte. Numa livraria perto de você está chegando o livro Cervejas, Brejas e Birras, de Maurício Beltraméria. E a gente veio até um bar em Campinas chamado Brejas, que por acaso é do autor. A gente veio saber o que ele pensa e o que ele tem para ensinar para a gente a respeito dessa bebida que a gente ama tanto. Era a minha primeira viagem internacional e eu tinha visitado o centro de Roma, aquela história toda que eu trabalho. Eu estava morrendo de sede. Agora eu tomava uma cerveja, agora chegou a minha vez. Achei uma padoca ali do lado, com aquela geladeira de vidro, olhei assim, só cerveja diferente, não conheço nada. Para mim dane-se, vou experimentar e vou experimentar. Eu achei a Chimé Blue, aquela garrafinha que minha, gordinha, não sei o que, achei. Me apeteceu visualmente aquela cerveja, não sei porquê. O que eu coloquei na boca, assim, do que eu cheirei, no bico, no gargalo mesmo, né? Eu falei, olha, isso aqui não é possível ser cerveja. Isso aqui é muito além daquilo que eu estava imaginando que fosse cerveja, que eu até então imaginava que fosse cerveja, né? Na volta, o bichinho pegou, a doença pegou. Então, aqui no Brasil já, a gente já começou a buscar cervejas, tanto em São Paulo quanto aqui em Campinas, quando chegava, alguns óculos importados. Foram anos a fio que eu fiz isso, assim, todos os dias, todos os dias mesmo. E com esse aprendizado empírico, né, que a gente se tornou, assim, eu comecei a me tornar, comecei a escrever sobre isso, que eu sempre gostei de escrever, né, sempre gostei de ir também escrever. A gente, aquela história que a gente montou o Brejas, né, que hoje é o maior site independente sobre cervejas do Brasil, né? Na verdade é o seguinte, nada contra essas cervejas, mesmo porque elas têm um mercado a preencher, elas são as mais vendidas do mundo, então a gente não pode demonizá-las, né? Só que o consumidor tem que entender que elas não são feitas só de mal de cervejeiro, não são feitas só do cereal mal de cervejeiro. Elas têm outros cereais, né, que fazem com que elas fiquem baratas como elas são e ajudem na produtividade, né? Como você falou, um deles é o milho, né, que hoje está provado que é mesmo, né? Mas, de qualquer forma, aquela história, eu, Maurício Beltramel, eu meio que divido os adjuntos cervejeiros em duas subespécies, né? Os adjuntos de estilo, que aí você pega, por exemplo, as frutas, as ervas que você quer colocar na sua cerveja para você melhorar o sabor e o aroma, e os adjuntos de produtividade, milho, sorgo, soja, eventual, arroz, esses são adjuntos de produtividade, eles não conferem nenhum aroma e sabor à cerveja, eles só conferem produtividade, eles vão deixar a cerveja mais barata para você. Então, quer dizer, não tiveram medo de colocar fruta na cerveja, de colocar outras raízes na cerveja, plantas na cerveja, flores na cerveja, sabe? Então, você vê aí cerveja de banana, de coco, de cereja, morango, framboesa, você vê cerveja de tudo quanto é jeito, e é interessante. Outra coisa também, talvez um segundo motivo pelo qual também me apaixonei pela escola belga, é que eles têm um controle muito grande em relação a fermentos, e o fermento você consegue transformar uma cerveja só com fermento, com micro-organismo. Existia uma lei americana que vinha desde a Lei Seca, em 1920, lá vai Pedrinha, que era uma lei que proibia que se fizesse cerveja em casa, que até hoje essa lei existe no Brasil, por incrível que possa parecer, essa lei está em vigor no Brasil ainda, assim. É uma lei proibitiva, você não podia fazer cerveja na sua casa. Jimmy Carter chegou, viu o absurdo da lei, ele também gostava muito de uma cervejinha, e ele revogou essa lei que estava em vigor desde a época da Lei Seca. E aí, a partir daí, começou o movimento home brewer, a pessoa começou a fazer cerveja em casa, abrir pequenas lojas de cervejas feitas por eles próprios e tudo mais. Michael Jackson, o cara do Billet, não, não é, é um jornalista americano que teve a infelicidade de ser homônimo do Michael Jackson, artista, e que, na verdade, não é americano, ele é inglês, e ele é do Serra de Pura nos Estados Unidos, ele foi o principal jornalista de cervejas que o mundo já teve. Quem meio que inventou, separou, normatizou essa história de estilos de cerveja foi ele, porque a cerveja sempre foi feita aleatoriamente, eu não estou fazendo cerveja aqui, que estilo que ela é? Sei lá que estilo que ela é, sei lá, estou fazendo aí, bebe aí. Se a gente comparar com a vida do ser humano, concepção, nascimento, morte, aquela história toda, a gente está na concepção. Essas cervejas, que é o que o mercado costuma chamar de super premium, elas respondem com menos de 1% das vendas de cerveja do Brasil inteiro. Menos de 1% é muito pouco. Eu gosto muito de começar por um bar de cultura de cerveja, um bar de cervejas especiais. Se a pessoa não tiver isso na cidade dela, ela busca nas prateleiras dos supermercados. Se não tiver no supermercado, eventualmente, lojas online, que você entra na internet, você consegue comprar cervejas especiais e lojas que vendem pela internet. Mas antes de qualquer coisa, buscar informação, ler muito, literatura. É uma literatura muito bacana, literatura fácil, gostosa de você se aprofundar. E antes de qualquer coisa, experimentar a cerveja. Experimentar de uma forma que não é para encher a cara. Se você está acostumado a beber Pilsen, procure estilos de cerveja que sejam parecidos com aquilo que você está acostumado. evite, por exemplo, uma cerveja eventualmente muito, muito, muito amarga. Tente evitar essa cerveja, porque se você não está acostumado, o seu paladar não está acostumado ainda, você eventualmente vai pegar uma cerveja excelente, maravilhosa, e não vai gostar, porque você não está acostumado com aquele ingrediente que é o amargor. Às vezes vinha casal, namorado e namorada. O cara vinha, pegava a carta de cerveja e tal, pedia uma cerveja. O namorado pedia uma caipirinha, olha que eu não gosto de cerveja, cerveja para mim é amarga, não sei o quê. Muitas vezes eu pegava, quando era amigo, quando eu conhecia, quando me davam liberdade, eu chegava lá e falava, deixa eu sentar aqui um pouquinho com vocês, eu vou te dar, eu chegava para a menina, olha, eu vou te dar uma cerveja e uma coisinha para você comer, e se depois disso você disser para mim que você não gosta de cerveja, aí eu vou te entender, eu vou te respeitar, não tem problema nenhum. E eu pegava uma cerveja um pouco mais escura, com maltos mais tostados, mais remetendo ao café o chocolate, e eu tinha um Toblerone aqui, um chocolatinho, pegava, colocava num pires, e falava, come chocolate, comeu chocolate? Toma uma cervejinha. Ah, meu Deus do céu, agora, mas não é, isso aqui não é cerveja, é cerveja, mas é um dos 120 estilos de cerveja que você tem que experimentar, e não sair por aí falando que você não gosta de cerveja, porque você experimentou um estilo. Eu costumo dizer que são 120 tipos de cerveja no mundo, se você experimentar os 120, e disser para mim que você não gosta de cerveja, isso é muito chato, pô, de um você vai ter que gostar. que você tenha gostado. Música 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 Obrigado.